Você quer comemorar seu aniversário de uma forma diferente e exclusiva? Vem para Old School. Com 15 convidados, o aniversariante não paga a entrada. Vou explicar detalhadamente como isso é possível. 1. Escolha o dia de sábado que você preferir. 2. Envie a lista de convidados com o comprovante de pagamento, que deve ser feito via PIX, depósito ou qualquer outro meio de pagamento. Caso você queira que os convidados façam a reserva, eles devem enviar o comprovante de pagamento e avisar o dia e o nome do aniversariante, ok? O aniversariante pode trazer bolo, doces, pratinhos e garfinhos para comemoração. E na hora dos parabéns que você escolher, nós montamos a mesa com bolo e doces e o DJ faz o anúncio em grande estilo. Não deixe a reserva para o seu aniversário para a última hora. A cultura é muito grande e o nosso limite é de 120 pessoas. Abrimos às 18 e vamos juntos até a meia-noite. Cola com a gente. O Old School é uma viagem no tempo.